Fala produtores e produtoras, estou aqui novamente para falar com você, ó, que é produtor de grãos. Eu sou a Larissa, sua consultora especialista em pulverização e vou apresentar hoje para você uma novidade, o nosso Master Cross 3300 com 20 metros de barra, essa maquinona que está aqui atrás de mim, que está com algumas configurações diferentes a pedido do cliente, mas vale a pena conferir. Vamos lá então? Bora lá! E é com muito orgulho que a partir de agora eu apresento o nosso novo lançamento, o pulverizador Crossmaster com 3300 litros de capacidade e 20 metros de barramento totalmente hidráulico. Uma super máquina, minha gente! E vamos começar falando desse Tancão de 3300 litros, feito em polietileno tratado com proteção UV. É um material super resistente de fácil limpeza e alta durabilidade. E no tanque já vai embutido para você aqui, ó, um reservatório de água limpa. Então, precisando de água limpa, está na mão. E o que falar dessa super estrutura de chassi, gente? O trem é bruto, viu? Pensa no material robusto, tudo de primeira linha. São viga azul, laminadas, chapas e ferragens em bitolas de 5 e 6 milímetros de espessura. Aqui o nome é brutalidade e o sobrenome resistência. Foco na bomba agora, gente! Olha aí! Bomba JP-150, com capacidade para bombear até 150 litros por minuto. Uma bomba de pistão muito conhecida, bastante potente e uma das melhores que temos hoje no mercado. Falando agora do sistema de filtragem, nós temos aqui o filtro de sucção geral. Então, antes de tudo, a cauda passa primeiro por esse filtro que tem, gente, uma válvula de retenção. Então, se precisar, é possível fazer a limpeza desse filtro, mesmo com o tanque cheio. E além dele, nós temos aqui, ó, os filtros de linha, que filtra mais uma vez a cauda antes de passar para os bicos. São cinco filtros, um para cada seção da barra. As barras abertas têm, então, 20 metros de comprimento total, com cano inox e porta-bico bijete. É um barramento totalmente hidráulico. Acompanha aqui comigo. Você abre e fecha. Levanta e abaixa a mesa de pulverização. E ainda inclina para transporte. E tudo isso, automaticamente, através do comando hidráulico. O comando regulador de pressão é o Master Flu com cinco vias. Então, cada uma dessas válvulas abre uma seção da barra. E um detalhe bem legal nesse comando é o retorno calibrado. Dessa forma, se você precisar desligar alguma das seções da barra, esse sistema recalibra automaticamente para que não haja alteração nas vazões das demais seções. Nessa rodinha aqui é onde aumenta e diminui a pressão. E essa alavanca é o alívio geral. Então, se você precisar desligar toda a pulverização de uma só vez, é essa alavanca que você irá acionar. E esse aqui é o comando hidráulico, que controla a abertura e fechamento de todo o sistema hidráulico das barras. Ele está fixado num suporte aqui no pulverizador, mas ele é móvel, viu gente? Ele vai com esse chicote de mangueiras comprido, exatamente para que você consiga alocar lá pertinho do operador. E a mesma coisa acontece com o comando Master Flu, que também é móvel para facilitar o controle de vazão. Vou mostrar agora uma pecinha super importante. Aqui ó, essa aqui, o agitador de cauda. Importante, porque enquanto você estiver com o cardão funcionando, essa pecinha é responsável por agitar a cauda dentro do tanque. É um jato muito forte, gente, que sai dessa pecinha. E esse jato causa ali um rebuliço. E dessa forma, a cauda fica, portanto, em constante agitação. Essa caixinha preta aqui, gente, é o incorporador de veneno lava-frasco. É aqui que você coloca o produto, ele já lava o frasco e já manda lá para dentro do tanque. Esse acessório é muito bacana e facilita muito, viu? Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando com detalhes o funcionamento. Eu vou deixar no cards aqui em cima e na descrição eu vou deixar o link para você conhecer, tá? E para reabastecer esse tancão de 3.300 litros, como que faz? Aqui ó, vem comigo que eu vou te mostrar. Junto com o pulverizador vai um mangote de captação. E é só conectar o mangote naquela válvula em cima no tanque. Girar essa chave que tem na bomba, funcionar o cardão e pronto. O tanque irá encher rapidamente. E sabe o que é mais bacana? É que é um sistema totalmente antipoluente. O que permite reabastecer em qualquer local. E por último, eu deixei para falar dessas rodas. Olha esse rodado. Adivinha só, aro 36. Super rodona, né? E foi por isso que eu deixei para falar por último. Porque esse rodado aí foi colocado exclusivamente a pedido do cliente. Levando em consideração a sua realidade e necessidade. Pulverizador Crossmaster 3300 AD20. Mais um super lançamento direto dos celeiros da AgroAdventure especialmente para você. Esteja você onde estiver dentro desse nosso Brasil. E aí, gostou? Maquinona, né? E aqui é assim. A gente monta de acordo com a sua necessidade e com a sua realidade. Então não perde tempo e me chama lá no WhatsApp. Eu sou a Larissa, a sua consultora especialista em pulverização. E não esquece, aqui ó. O agro é adventre. E eu espero. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti